Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós estamos na página do príncipe Luiz Felipe de Olhese Bragança, ele que é deputado federal pelo partido de Jair Bolsonaro, isso mesmo, ele é um príncipe, ele é um descendente da família imperial brasileira, e ele diz que a Globo é quase um monopólio privado, mas sempre dependeu do estado em três quesitos, o primeiro quesito concessão legal para operar, o segundo quesito financiamento de bancos estatais, e terceiro quesito propaganda de estatais, entendendo isso, entende-se os porquês de como a empresa se posiciona a cada governo, como a Rede Globo não está dependendo da concessão ainda para ser renovada, ela não está puxando o saco do governo, enquanto ela não entender que o Brasil está mudando o jeito de governar e a ideologia no governo, ela vai continuar sendo contra o presidente Jair Bolsonaro, porque na cabeça da Rede Globo ainda o socialismo é quem manda no Brasil, ela não está errada, porque tem muito aparelhamento no Brasil, aparelhamento do estado, da educação e da cultura, mas à medida que o governo Bolsonaro vá desenvolvendo um trabalho onde a população vai cada vez mais aceitando a direita, a Globo vai começando a ceder e começando a puxar o saco do governo, e você, o que acha dessa emissora que gosta de ser a sanguessuga do governo e das verbas públicas? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre e se inscreva!